O tempo até parece eternidade, não há no mundo nada igual. A luz que vem do céu no sol nascente, traduz a luz que vem da nossa gente. Quase oração, sina e sinal, Mangueira é o mundo mais real, misto de vida e sobrenatural. Mangueira é nascente, semente, madeira e raiz. O fato de ser mangueirense, me deixa feliz. Com vocês, velha guarda da Mangueira, guardiã de todos os sambas, patrimônio cultural do Brasil. Amadeira é nascente, semente, madeira e raiz. 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 Quando aoiesc, e eles querencou Quando o brilhom vem Ao a nossa mãe Chega um chão, quem está por mim E o recupado tem a-bron Chegou, ó, ó A maneira chegou Chegou Oh, oh, a Mangueira chegou Oh, oh, a Mangueira deu o passado de glória Está gravado na história É perdigosa uma flor da tua bandeira Pra mostrar até a gente que o Senhor é mar e bandeira Que até o cenário é uma beleza É natureza melhor Oh, 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 o povo O povo não se aconselha Quando amanhece, ele chegou Todo mundo se conhece, eu vou Eu só vencer a polícia No mar de serão Oh, 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 a Mangueira chegou Todo mundo cantando Oh, 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 a Mangueira chegou Oh, 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 o povo Maigueira deu o passado de glória Está gravado na história É verde e rosa a cor da tua bandeira Pra mostrar esta gente que o sangue é uma bandeira A bandeira que o sangue é uma beleza Que a natureza criou O povo conserva uma bandeira Amanhã, 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 todo mundo te conhece a longe Pelo som de seus caminhos, no quadro de nós Amanhã, 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 amanhã Amanhã, 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 amanhã Amanhã, 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 amanhã Está gravado na história É verde e rosa a cor da tua bandeira Pra mostrar esta gente que o sangue é uma bandeira É verde e rosa a cor da tua bandeira É verde e rosa a cor da tua bandeira É verde e rosa a cor da tua bandeira É verde e rosa a cor da tua bandeira Obrigado, obrigado, obrigado A minha participação com a velha guarda É uma participação de amigos Amigos para amigos Aonde a velha guarda for Se me convidar Eu chego junto Aprendi a defender a bandeira verde e rosa A bandeira verde e rosa pra mim é importantíssima Por isso que eu adoro a velha guarda A velha guarda representa tudo pra mim É a maior alegria Essa velha guarda é a maior A maior alegria é a maior emoção Eu me sinto feliz com o pessoal A turma boa, né? O pessoal é muito bom É uma honra para a velha guarda Sou a bandeira Que recebeu a nossa querida madrinha Vete Carvalho É uma honra pra mim, Juliette Ser madrinha E cantar com os meus afiliados Com essa velha guarda da bandeira maravilhosa Vamos cantar o samba Que retrata a nação mangueirense Bom dia, vamos lá Vamos acompanhar a série, né? Está se voando Mas parece um samba chão Sei lá Tem banqueira, polícia, feita o mar Se ela se voando E a beleza, sei lá Pra se entender Bem de se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais E os olhos não conseguem perceber E as mãos Não ousam tocar E os pés Eu vou só pisar Será, não sei Será, não sei Não sei se toda beleza Que que eles falam Sai, tão somente Não sei se toda beleza Não sei se toda beleza Obrigado.